Por que não tá pegando, velho? Porque a live não quer abrir, caralho. Aí, eu tô abrindo. É que eu te coloquei o sheet. Sim. E a tia, meu irmão, que eu me devo ser assim. Aí, abriu. Tá, agora vamos ter que ver como tá dentro do jogo, né? Que sacana. Tá, pera. Ah, tá, calma. A live não tá cravando, Léo. Não? Isso é um milagre, cara. Nossa, Busy, a gente dá 10 tiros no seu pé pra você morrer. Quê? Preciso dar 10 tiros no seu pé pra você morrer. Deixa eu ver a live. Eu dei 3. Calma, eu acho que a live caiu. Calma, eu acho que a live caiu. Nossa, meu irmão, olha isso. Que bugado. É muito legal. Olha a live não caiu. Nossa, Busy, a gente dá 10 tiros no seu pé pra você morrer. Olha a live não caiu. 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 Tá, eu já sei que... Nossa, tá muito legal. Tá saindo só uma live. Tenho duas balas, hein? Ih, acabou as suas balas, né? E você tinha falado? Você tinha mais duas balas? Uhum. Oh my god, another girl. Hummm... Let's try that piece. Ah, quase. Ai, garanho. Ai, garanho. Olhe aqui. Olhe aqui, velho. Olhe aqui. Olhe aqui. Olhe aqui. Talvez eu caia. Talvez eu caia. Talvez eu caia. Como assim? Eu quero jogar um Bunny Hop, velho. Tem a maior cota que eu não jogo. Não no CS. Desce no... No bloco esse cara aí que vem. Nossa, que lag na moral. Bora jogar um Bunny Hop. Mano, eu quero encarar na partida da Julia e tem... Caralho, eu acabei de ver ela lupando. Eu sou muito legal nisso. Bora encarar na partida da Julia e ganhar? Ih, não dá pra encarar. Evito. Nossa, esse aqui é maravilhoso, né? Não é real. Por... Não, eu quero encaralar. Deixa ela ir aqui, ela é ruim, nossa. Porque você não mata e mata. Quero encaralar pra ganhar. Ah, mas não vejo a ação tem no mata e mata. É da hora por nós que sei lá, você mata e já renasce. Morre e já renasce. Morre e já renasce. Mas galera, eu sei que tem um objetivo, tá ligado? Não sou em matar e matar o ataque. Sim. Sim, tem um objetivo, é ficar em primeiro. Não. Não, não, eu... Bora, bora, bora. Eu vou encarar uma N fuella aqui sem enquadrar. Só jogar um pouco, pô. Não vamos jogar muito não. Eu ganho era, por nós que sei lá. Se é graça, ele que mata e já renasce. Morre e já renasce. Morre e já renasce. Morre e já renasce. Vai galera, eu sei que tem um objetivo, tá ligado? Não dá pra entrar, tá cheia! Não dá pra entrar, tá cheia! Peraí esse, então? Então beleza, bora banhock, só vou ficar em primeiro Não, eu encarei, eu consegui, mas tá assim uma gala E eu já não sei o que eu peguei Foda-se, vamo banhock, tchau Bora banhock, vamo banhock Vem encarei no meu grupo Me convida, não tenho conseguido tirar Me convida, não tenho conseguido tirar Pode ser um difícil? O que você quer pra... Mentira Eu não quero a dificilação, eu vou dar risco aqui Tá Então bora aqui O qual você vai? O que eu... Sei lá Nenhum, mas eu tinha melhor Você tem que ir pulando nos negócios E não pode cair, mas... Ahn... Peraí a culpa Exatamente Exatamente Mas... Mano, procure um mapa de surf, alguma coisa assim, eu acho Não, então é ligado a qualquer Tio, eu joguei isso meio É muito da hora Mas é difícil pra porra, dá risco Que porra é essa? Caí velho Ficou um 8 de FPS, tô entrando PING 404 Mano, eu sou muito bom ruim nisso aqui velho Sou muito bom ruim nisso aqui Olha isso Não, é bugada Ah, era o aquecimento só É claro, tava aquecendo velho Cê acha que eu jogo daquele jeito? Nunca... Vai com bot ou sem bot? Foda-se os seus bot, não vai atrapalhar? Peraí, deixa eu ver se não vai atrapalhar Peraí, deixa eu ver se não vai atrapalhar Ah, não vai atrapalhar não, por favor Mas passa por eles Tio, eu já caí com você Calma velho Cadê você? Tio Ah, você mano ali Tio, é muito bugado tio Não, não é bugado É que nós tá indo direto porra Ah velho, é muito bugado esse negócio Mano, pra outra Não é bugado velho Olha isso, é muito bugado Não, é bugado pra galera Cê tá andando abaixo Que porra Mano, que porra cê tá fazendo velho Sai daí cara aí, joga o meu jogo Sai daí cara aí, joga o meu jogo Sai daí cara aí Ih cara aí, eu não consigo morrer Para ele, garai Não garai Cadê você? Calma, eu vou te matar NÃO 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 Ah, o bot Calvin velho Peraí que moleque ia te apagar Se eu matar mais um, eu ganho uma pena nojenta Aqui um Uhuuu, quem não põe na gente? É Eu peguei um slot Eu tentei pelo menos Foda-se, eu vou aí pra outra bunnyhop É, deu raiva Caralho, como assim? Quem é que tá no meu grupo? Bunnyhop bosta é esse, velho? Nem sei se eu posso chamar isso de bunnyhop Tá legal aquele aqui Hum, legal sim É que tá ruim, tá bom Mas é que ele tá bugado Uhum Mano, não sei onde viram os originais UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Eu não vou partir da água Tenta puta que eu não consigo jogar comp Então Ai ai Que isso? Sabe que a gente tem que jogar uma vez com as outras pra treinar a tua comp, né? Hum Caralho, caralho A gente volta Se tá com Gonna Que isso, cara Hã? Você tá assassinando alguém? Seu vídeo farees engraçado O que é isso? Para! Quer falar alguma coisa? Oi, nada. Tá, normal. Você tá matando quem? Formiga. Caralho, o bebê tá cheio de sangue. Mano, você tá usando uma serreleca aqui pra matar uma formiga, velho. Meu Deus, olha a mão. Caraca, essa é uma fita de aço, velho. Caraca. Velho, tio, coloca a mão aí. Pera, pa. Porra, porra. Eita porra. Dói pra caralho, tio. Amiga. Mano. Mano, eu deixei um palito ali. Veio quinhentas bilhões de fudinhos. Tipo, você tá saindo todas elas. Foi vazado meu quarto. O que você tá vendo, Caio? Porra. O que você tá vendo, Caio? Porra. 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 Zé no dia. Porra, Zé no dia. Achei o mapa aqui Achei o mapa O que é isso? 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 Eu ainda não estou entrando no jogo ainda, estou com 8 de FPS, 100 de ping, é uma maravilha, é uma maravilha cara, é uma maravilha. Não, da outra de FPS e não carrega mais. Ei, da outra de FPS e não carrega mais, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. 40 segundos. 47. 50. Vai, eu acho. Tu sabia que o Fortnite é uma boa posta. Eu acho que o Fortnite é um dos outros 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 Você vai estar niva, SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Você vai estar cem... Tá ligado, é alto... E aí você volta pra baixo... Oi? E aí você vai ficar pra baixo... Oi? Então... É tipo... É tipo assim... Oi? É tipo assim... Não é tipo assim, olha... O que você tá me escutei? É, voltou a falar, mas parece que tá meio estourado. Um segundo, Kai. Um segundo. Preparando. Jogar. Aí, bora. Entra aqui no meu. Ai, mano. Nossa, que tá acontecendo. Entra logo, entra logo aqui. Mentira, não precisa entrar não. Eu vou ver se tá funcionando. E tem? Eu vou ver se tá funcionando. Caiu, só vai ser uma bosta. Tá como minha voz? Minha voz tá menor. Ué. Vai, vai ficar do nada, ela corre. Para, de graça. Eu tinha te mutado. Vai parar de graça de gritar. O que você tá fazendo, seu blá. Tá jogando o automático. Nada a ver. Então, sai aí, que eu não consigo. Mano, mas não. Também tá bugado, tio. Tio. Pera, eu vou tentar a última vez aqui. Ver se isso aqui tá bugado. Para, Leon. Vou te mutar. Retardado mental. O que eu tô fazendo, animal? O que eu tô fazendo, animal? Sufiano igual retardado. Mano, não dá pra fazer esse pulo, velho. Nossa, vai sim. Que cagada, velho. Quinta aí, velho. Vamos jogar, tio. Mano, tá. Vai, bora. Mas eu não sei. Descobri o que é pra fazer. Mas, bora. Calma. Você vai ser teu filho. Entra aqui, entra aqui, então. Mano, mas eu acho que é meio que impossível, velho. Passar esse mapa. É. Entrou? Tô entrando. Mano, eu não sei o que é isso aí. Aí, fui. Vamos, vamos, vamos. Bora, é aqui, ó. Me segue, Leon. Ó. Primeiro pulo. Muda. Aí, ele cai. Se mata aí, rapidão. Pula aí. Pula aí, pula aí. Se mata aí. Se mata logo. Pula aí, pula aí, pula aí. Pula aí. É isso que você tem que fazer. Você acertou, mas... Ih, ferro. Eu não devia ter me matado. Ih, se matou. Eu consegui fazer aquilo. Aham. Tá. Aí, é... Você ainda tá aí? Ah, não. Você voltou. Tá. É que eu queria vir no mesmo negócio pra você... Pra você dizer que você ia me matar. Ah, velho. Sei lá. Às vezes eu complico. Tá, tipo isso. Mas eu não sei o que tem que fazer da próxima parte, tio. Eu não sei passar. Da próxima é impossível. Dessa aqui é fácil. Da próxima eu não consigo. Eu não entendi o que tem que fazer. É, eu também não, velho. É isso que eu fiquei meio perdido. Nossa, agora isso aqui me lembrou. A gente fazendo aqueles mapas de mistério do Fortnite. É uma da hora. Tá de o que? Será que é, cara? Não, pula. Sai, agacha. Sei lá. Faz alguma coisa. Me matei. Ah, digita aí no negócio. Kill. Digita kill. O que? Digita kill. Só kill. Vai logo. Só porque eu tô te assistindo. Tá. Entendi. A gente não pode morrer ao mesmo tempo. Por que que você foi pra esse time? Só não mata, velho. Larga a pistola. Larga até a faquinha. Ih. Eu não tô comando. Quem cons... Ah, eu tô batendo em você, velho. Quem conseguir... Quem conseguir primeiro é viável. Nossa, o que eu tô fazendo? O primeiro eu consegui é viável. Ui, ainda bem que eu consegui. Vem, bote. Uhul. Ih, eu vou até pichar aqui pra você, ó. Quase caí, velho. Vai logo, Léo. Passa. Eu tenho que descobrir o que é pra fazer aqui. Calma. Eu descobri. Eu descobri. Eu vou descobrir. Dá pezinho. Vai, vai, vai. Agacha ali. Não, agacha você aí primeiro, né? Não, velho. Primeiro. Eu falei primeiro? Não, calma. Agacha. Tive um plano. Só agacha aí. Vai. Vai logo, tio. Vai, então sai. Vai, vai, gente. E agora? Não, para, tio. Para. Nossa. Dá pra ver se eu tinha matado. Só queria ver se ia funcionar. Ah! Você renasceu? Ah, achei. que ia ter que me matar que você ia ficar me assistindo. Não, não, não. Sai, sai. Me dá uma pé como sinal de paz. Opa, já fui. Não, não vai. Não é pra dar pezinho, velho. Isso aqui é pra conseguir sozinho, tio. Onde você tá? Tá aqui, esperando você. Não, não vai. Eu vou passar isso aqui na moral. Tem como dar TP? Não, não vai. Não vai. Ô, eu achei impossível passar. Peraí. Não vai, pô. Calma. 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 Aqui, ó. Mano, eu acho que eu buguei. Calma. Eu quero spawnar um bote. Bote. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar... Spawnar um bote. Aqui, bote. Aqui, bote. Aqui, bote. Ah, é você. Tô zoando. Sai. Não, não, não. Não mata, não. Bote. Bote. Aqui, eu tinha que colocar isso aqui. Cadê ele, véi? Ah, eu... Eu cliquei todos os botes. Tem que colocar os botes? Uhum. Teu orgulho, você estragou tudo. Não vai ter que caga. Agora sim, eu dei o bote. Quer saber? Que? Tchau, Leon. Você vai ficar aí também, seu bruxo. Eita, dei errado. O que? Não sei nada. Ei, eu tô zoando, pô. CROUXA! O que? Calma. O que? Para, para aí. Desculpa. Esse é o meu canal de cheat. Dá pra te falar. Não é. Não é. Se eu... Se eu posso fazer isso aqui, ó. Seu CROUXA! Tchau! Uhuuu! E aí, Leon? Quer uma carona? Tá, eu tiro o da pézinho. Vai, sobe em mim. Sobe em mim, caralho. Tira o da pézinho. Tira o da pézinho. Ué, eu buguei. Sobe, garoa. E aí, eu vou... Fora! Fora! Eu vou deixar ser aí, vai fora. Deixarzinho, 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 deixarzinho. Vai! Eu bugo, eu bugo, eu não sei o que lá. Já sei. Já sei. Calma, eu vou tirar o código. Vai, caralho. Calma, deixa eu fazer o negócio. Não, calma. Não aparece nenhum bote, cara. Não, os botes apareceu. Só que lá, eu acho. Não. Não. Vai, Lé. Passa logo. Oi, o que foi? Passa logo. Porra, então. Se tem doença mental, eu vou abaixar também. Que desgraça. Caralho, eu aprendi a jogar essa porra. Calma, agora eu vou voar. Não, tá acabando o tempo, cara. Ah, tio. Não tem graça isso, velho. Não tem graça isso, mano. Tchau. E aí, cara. Calma. Queita aí, queita, 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 queita Achei, ele é o melhor mapa, ah, tá tirando Como que ainda não tinha pesquisado esse aqui, cara Esse é o melhor mapa Me convidei, Chantro, pra você entrar Aqui, ó, como que ainda não tinha vindo nesse, pô Falha, eu entrou no servidor dos canos Ué, fica aí, eu saí da partida Não, eu também, eu buguei Aí, peraí, peraí, peraí Tentei entrar Me convida Calma, eu vou quitar, então Não, eu vou ver se ele é funcionável, se ele funciona, se não Foda-se tudo Let's go Ai, meu Deus, esse esbote Hum, bote Tio Mano, esses mapas aí que você quita por ficar mais de um milésimo em cima do negócio Não faz nenhum sentido, velho E aí, quita aí, tio Não, isso aqui é bosta, também Você fica mais de um Entra aí, logo Tita, eu não consigo entrar Eu já quitei, eu não tô no negócio Tita, me convida Meu Deus, meu Tem lá Tita, eu não consigo entrar Mano, eu tô realmente triste, velho Ah, não, velho, eu nem fudei Aqui, calma Calma Do you not Espera Ah, se ele põe? Não Tchiu O tem que ter um leitão Bom, eu não consigo entrar Aham Foda-se, esse jogo é uma boa Ah, não, eu tinha conseguido outra Foda-se Foda-se, quita aí Também esquecei Bora jogar outra coisa Bora, tipo Jogar Eu contra você Tchau, tchau 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 o 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